Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar através de um recado importantíssimo que é pra você abrir os olhos. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje, Deus vai falar algo especial ao teu coração através dessa palavra maravilhosa que Ele me deu pra entregar a você. E se é a primeira vez que você está aqui, eu quero recomendar que você agora inscreva-se nesse canal. Clica no botão inscrever-se. Não custa nada, é de graça, tá bom? Clica também no sino que está ao lado e escolha a opção todas. Por quê? Porque você vai receber no seu celular as orações que eu quero fazer por você. Quero adotar você e orar diariamente pela sua vida. E você sabe que oração é o caminho da bênção. Oração é aquilo que nos fortalece, nos alimenta, alimenta o nosso espírito. A oração pode mudar qualquer situação. E olha, se você quer receber oração, inscreva-se nesse canal. Eu quero adotar você em oração. Aproveita já, dá o seu gostei. E lembre-se de deixar o seu nome aqui nos comentários, porque eu quero orar por você, tá bom? Coloca aqui nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares. E por favor, manda essa mensagem para mais pessoas. Eu tenho a mais absoluta certeza de que se você mandar essa mensagem, você vai ser um instrumento de Deus para transformar o dia de alguém. Depois você me conta. Manda. Manda aí para todos os seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Manda aí para todos quantos você puder. E agora, eu quero muito orar com você, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. A vida das pessoas que estão com os seus nomes escritos aqui nos comentários. E eu peço, Senhor, afaste delas agora tudo aquilo que possa ser um impedimento à penetração da tua palavra, da tua mensagem. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, afasta dessa pessoa toda dor, todo desconforto, toda distração. Então, faça com que ela, nessa hora, abra o seu coração e experimente a palavra do Senhor. Que nesse momento, essa pessoa que me ouve possa abrir o coração para receber a boa semente da palavra de Deus. E ao final desse dia, que ela possa testemunhar as maravilhas que o Senhor fez na vida dela. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma outra oração específica por todas as áreas da sua vida, tá bom? Quero fazer uma oração específica por todas as áreas da sua vida. E eu quero que você receba esta oração em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer! Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, Segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 41. Lá está escrito assim, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe quem foi que disse essas palavras? A carne é fraca. Você já parou pra pensar? Talvez você já ouviu essa expressão em muitos lugares, através de muitas pessoas. Mas você já parou pra pensar quem foi que disse? A carne é fraca. Hum? Você sabe? É... Se você disse Jesus, você acertou. Mas quando eu digo que foi Jesus que disse essas palavras, tem muitas pessoas que ficam pensando, mas será possível? Foi Jesus mesmo quem disse isso? É, foi Jesus. É bem verdade que fica difícil um pouco pra gente acreditar que foi Jesus que disse isso, porque essa expressão, nos dias de hoje, ela tem uma conotação muito errada do seu real sentido. Essa expressão, a carne é fraca, tem sido a muleta de muitos, tem sido a desculpa de muitos que vivem no pecado, vivem fazendo o que é errado, vivem cedendo às tentações e às seduções do inimigo. E aí, quando essas pessoas cedem à tentação do pecado, elas usam essa frase pra se justificar. A carne é fraca. Mas já teve uma pessoa que disse um dia que a carne é fraca, mas o pecado não é alimento. Se por um lado a carne é fraca, o pecado não é alimento. Não é com o pecado que você vai fortalecer a sua carne. E é importante que nós saibamos que quando Jesus disse isso, ele não usou apenas a frase, a carne é fraca. Veja o que ele disse primeiro. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em que situação que Jesus disse essas palavras? Jesus disse essas palavras momentos antes dele ser preso para ser crucificado. Jesus já antevia. Jesus já pressentia que estava na hora dele ser entregue aos malfeitores. Então, Jesus está ali agonizando no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, e enquanto ele está em oração, ele sente e ele pressente o que é que vai acontecer a ele. Ele consegue enxergar tudo aquilo que vai ocorrer. A começar pela traição de um dos seus discípulos, que vai entregá-lo com um beijo. Depois, na fuga, no abandono de outros, na negação de um deles. Enfim, Jesus sabe que vai ser difícil passar por aquilo que ele tem que passar. Ele diz o Espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, a sua parte espiritual, aquela parte que está conectada com Deus, essa parte está plenamente convicta do que tem que fazer. Sabe que aquela é a missão que ele tem que cumprir. Porém, mesmo sabendo disso, o seu corpo, a sua alma, as suas emoções, elas não acompanham o Espírito. Elas querem fugir. Jesus sabe que não é fácil, mas ele vai ter que enfrentar. E, diante dessas palavras, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Jesus, ele mostra que, até mesmo no momento de maior agonia da vida dele, quando ele está momentos antes ali de ser aprisionado para ser crucificado, ele demonstra a sua preocupação com os seus discípulos, com os seus seguidores. A primeira coisa que ele diz é vigiai e orai. E é sobre isso que eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Diariamente, eu recebo pedidos de oração por pessoas que estão atravessando crises, as mais diversas. E a maioria dos pedidos de oração tem relação com crises financeiras e conjugais. Tem gente que está passando um perrengue danado na vida financeira e outros estão passando também um perrengue danado na vida conjugal, na vida matrimonial. E aí, diante dessa palavra, eu percebo uma coisa. Jesus nos deixou um conselho que, se for obedecido, vai nos ajudar a evitar essas crises. E depois, certamente, nós vamos poder ter uma vida muito melhor. Porque, não é o propósito de Deus que a gente viva em crise. Muitas crises, nós entramos por negligência à palavra de Deus. E aqui, Jesus está dizendo, vigiem, orem, ou seja, abram os olhos, estejam alertas, estejam atentos. E, hoje, esse conselho é mais urgente do que nunca. Porque, nunca nós vivemos um tempo de tantas distrações. Nunca nós enfrentamos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distraídas. e, com essa distração, o inimigo tem vantagem sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. Algumas relações estão abaladas e até acabadas em razão da negligência, da falta de atenção, de desleixo mesmo, de desmazelo. E onde que isso ocorre? Na vida espiritual. A primeira a ser afetada é a vida espiritual. na maioria das vezes, começa por aí. A pessoa vai deixando de ter um tempo com Deus, deixando de orar, deixando de buscar a face de Deus. E, a partir daí, começam os grandes problemas. E, depois da vida espiritual, nós vamos observando que muitas pessoas também estão caminhando ladeira abaixo na vida social. A cada ano que passa, as pessoas vão deixando a convivência com pessoas reais e se entregando a relacionamentos virtuais. a pessoa, às vezes, ela não consegue ter dois ou três amigos na vida real. E ela não sente falta. Por quê? Porque ela tem trezentos na rede social. E ela se conforta com isso. Mas, não percebe que o ser humano precisa de relacionamentos reais, verdadeiros. Não relacionamentos de aparência, porque na rede social cada um é o que quer ser. Cada um cria um personagem e vive uma vida de mentiras. Mas, essa vida de mentiras, uma hora, fracassa. E, na vida íntima, na nossa comunhão, na casa, no lar, muitas vezes, pelo fato de sermos negligentes e não darmos atenção ao conselho de Jesus, temos enfrentado lutas e mais lutas na nossa família. Na vida íntima, hoje, muitos casais estão deixando a desejar porque eles não têm intimidade. Tem gente que pensa que quando se fala de intimidade, a gente está falando sobre relação. Ah, fulano teve uma relação com outro essa noite, teve intimidade. Teve nada. intimidade é quando você consegue ser realmente quem você é diante da pessoa com quem você está. É quando você consegue tirar as máscaras. É quando você consegue assumir os seus pecados, as suas fraquezas. É quando você tem capacidade para pedir ajuda para vencer algo que você sozinho não está conseguindo. é isso que é ter intimidade. Intimidade não é tirar a roupa. Intimidade é despir a máscara, tirar a máscara, tirar o personagem e dizer aquilo que você realmente é. Então, meu irmão, minha irmã, para uma vida melhor, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, na vida profissional e especialmente na vida espiritual. A palavra hoje é vigiar, abrir os olhos e olhar bem ao redor, identificar o perigo e se prevenir antes que o inimigo alcance vantagens sobre ti. E para isso, o caminho mais curto é a oração que nos conduz à comunhão com Deus. Se você quer ter uma vida melhor, você precisa estar em oração. Por isso, eu quero orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti agora, eu te peço, ó Pai, pela vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã, que agora ora comigo. Senhor, eu peço, ajude-nos, ajude-nos a ter uma vida na tua presença, no teu altar. Ajude-nos a vigiar e orar. Ajude-nos a nos colocar na sua presença, em oração, em devoção, em súplica, para que nós, de fato, possamos prevenir os fracassos, os combates, as lutas que muitas vezes nos levam a derrotas. Senhor, eu peço hoje por cada pessoa que ora comigo, cada irmão, cada irmã, atenda cada uma dessas pessoas em suas necessidades, na saúde, na vida conjugal, na vida financeira, na criação dos filhos, no relacionamento profissional, na vida social. Senhor, ajuda, Pai querido, aqueles que estão enfermos, desenganados pela medicina a alcançar a cura. Ajude aqueles que estão aprisionados a cadeias a se libertarem. Ajude aqueles, ó Pai, que estão sendo vítimas de situações, ó Pai, que os levam ao pecado, ao abandono, à desvalorização. Senhor, ajude-os a compreender que o Senhor os ama e o Senhor tem uma vida melhor para cada uma dessas pessoas. Senhor, eu peço um milagre para cada irmão e cada irmã que ora comigo. Senhor, de forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no Teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai, que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou, que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria, que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43-9-2001-2973 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário, isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus! Eu tô indo com Ele também!